Continuar consolidando o mercado no Brasil e também abrimos o nosso escritório, o primeiro escritório fora do Brasil, no Chile, para atender clientes. Acho que tanto o Open Bank como o Pix tem despertado interesse mundial e a gente está vendo nesse despertício que a gente desenvolveu aqui dentro e ir para outros países com essas soluções. Além do Chile, tem outros mercados já no radar, alguma coisa assim? A gente está olhando mais dois, três países da América Latina tentando identificar oportunidades. América Latina mesmo é o foco, né? Por enquanto, sim.